Can I start now? Posso começar agora? Yes, you can start now. Sim, podes começar agora. Sorry, wait for a minute, please. Desculpe, espera um minuto, por favor. Can I ask a question? Posso fazer uma pergunta? Yes, you can. Sim, podes. No, you can't. Não, não podes. Can I speak in English? Posso falar em inglês? Yes, but slowly, please. Sim, mas devagar, por favor. Sorry, I don't understand English. Desculpe, não percebo inglês. May I come in? Posso entrar? Yes, have a seat, please. Sim, sente-se, por favor. Sorry, I am busy now. Desculpe, estou ocupada agora. May I go out? Posso sair? Claro, podes. Claro, podes. No, wait for 10 minutes. Não, espere 10 minutos. Can I help you? Posso ajudá-lo? Sim, por favor. Não, obrigada. I can do it myself. Não, obrigada. Eu posso fazer isso sozinha. Can I sit here? Posso me sentar aqui? Of course. Claro que sim. Desculpe, isto está reservado. Can I take this? Posso pegar isso? Sure, this is for you. Claro, isto é para si. Sorry, you can't. Não, não podes. Posso me juntar a você? Yes, sure. Sim, claro. Not today, next time, please. Hoje não, para a próxima, por favor. Can I make a suggestion? Posso fazer uma sugestão? Yes, it will be great. Sim, vai ser ótimo. Can I have your phone number? Posso ter o teu número de telefone? Yes, my number is. Sim, o meu número é. Sorry, I don't have. Desculpe, não tenho. Can I use the bathroom? Posso usar a casa de banho? Yes, you can. Sim, podes. Sorry, we don't have. Desculpe, não temos. Can I go now? Posso ir agora? Yes. Sim. Espera um minuto, por favor. Can I come tomorrow? Posso vir amanhã? Tomorrow morning, please. Amanhã de manhã, por favor. Sorry, I am off tomorrow. Desculpe, amanhã estou de folga. Can I say something? Posso dizer algo? Yes, tell me. Sim, diga-me. Wait for your turn. Espera pela tua vez. Can I park here? Posso estacionar aqui? Yes, you can. Sim, podes. No, you can't. Não, não pode. Can I have a discount? Posso obter um desconto? Yes, I can give you 10%. Sim, posso dar-te 10%. No, this is a fixed price shop. Não, esta é uma loja de preço fixo. Can I see your ID, please? Posso ver sua identificação, por favor? Wait, let me take it out. Espera, deixa-me tirá-lo. Sorry, I do not have it now with me. Desculpe, não o tenho agora comigo. Can I leave a message? Posso deixar uma mensagem? Yes, I will see it later. Sim, eu vejo mais tarde. I need more time to see the message. Preciso de mais tempo para ver a mensagem. Can I change my order? Posso alterar meu pedido? Sure, you can. Claro, podes. Wait, I ask my senior. Espera, vou perguntar ao meu superior. Can I try this on? Posso experimentar este produto? Yes, there is a changing room. Sim, há um vestiário. Sorry, we do not have a changing room. Desculpe, não temos vestiário. Can I borrow your pen, please? Posso pegar sua caneta emprestada, por favor? Sure, take it, please. Claro, leva-o, por favor. I am sorry, I am in a hurry. Peço desculpa, estou com pressa. Can I give you a call later? Posso ligar para você mais tarde? Sure, I will wait for it. Claro, eu espero por ele. No, I do not receive calls at home. Não, não recebo chamadas em casa. Can I drop my CV? Posso deixar o meu CV? Yes, keep it on that table. Sim, deixo nessa mesa. No, we do not have a job at the moment. Não, não temos trabalho de momento. Can I have some more information about this? Posso obter mais informações sobre isso? Why not? My colleague will provide you. Porque não, o meu colega fornece-lhe. Sorry, I do not have more information now. Desculpe, não tenho mais informações agora. Para o meu Obrigado.